Suplementação de qualidade é na Growth Suplementos E utilizando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Eu chego às vezes pra um cara e falo assim Cara, vai pra academia, a minha mulher não deixa Minha mulher não deixa Ah, mas você já deve só sorrir e falar É isso aí Sabe? Tem um futebolzinho de sábado, o pessoal fala Não posso ir, que minha mulher não deixa Minha mulher não deixa Cara, por que você não troca de trabalho? Ah, mas é porque eu tenho que pagar minhas contas Cara, todo mundo tem que pagar suas contas Mas você é infeliz Mas é isso, a parada é a seguinte E a vida vai passando Cariani, mas a parada aqui que eu vou deixar clara é o seguinte O trouxa é você É verdade Você tá dando conselho pra quem não pediu Tem certo Você tá querendo que o cara viva a vida que você vive É quando o cara vem se queixar pra você, né? Manda tomar no cu, sem dó O cara, quando ele vem se queixar pra mim, eu amo Ele fala, porra ninja, as coisas tá difícil Tá ligado? Nossa, tá foda Eu falei, fica sossegado que vai piorar Eu te garanto Eu te garanto Você vai se fuder Prepara Aperta os cintos que vai vir a giratória Quatro cabeçona Vermelhona Luminosa Tá Acaba na hora essa conversa Então essa energia não chega mais perto de mim Eu não dou mais atenção pra esse tipo de merda Você que se foda Eu não tenho tempo pra você Eu tô muito ocupado comigo Então, quando começou, eu já vazo Capitou? Onde eu falo essa maneira que o pessoal vê que você manda se fuder A parada Existe um milhão de maneiras de você fazer isso Você levanta e vai embora Você mandou o cara se fuder, mas... Entendeu? Você pode fazer da maneira polida É que essa é como eu me comunico Sabe? Pra galera entender muito bem o que eu tô falando Então, é assim Quando você começa a se ocupar O que eu te falei, Cariane O problema dessa parada é você Você quer que o cara viva a vida? Como você quer que ele viva Eu não Eu vivo a minha e eu permito você viver a sua Eu vivo e eu deixo viver Eu só sei com quem eu ando Então, quando o cara começa essa reclamação Ou a falar É um anjo Na minha vida Que veio me avisar Que é hora de eu sair fora e fazer outra coisa Entendi Capitou? Porque Quando a pessoa tá na busca De verdade Aí ela vai vir pra você Aí é outra história Capitou, Fábio? Aí ela veio pedir uma ajuda Ela vem pra você e fala Fábio, o que você tá fazendo aí Que eu vi que você tá fazendo um barato legal Ela já vai direto ao assunto, mano Porque quando você começa a entrar nesse vídeo Você não tem uma conversinha fiada Não tem mais tempo a perder Essa é a parada Eu não tenho tempo mais pra essa conversinha fiada O pessoal não entende uma coisa Conversa fiada é uma coisa Diversão é outra Capitou? Diversão é só meu pau voando E o cometa E vai nós falando as besteiras Pra todo mundo sorrir Ficar uma coisa leve, alegre Isso aí você tá se divertindo Uma parada Agora a conversinha fiada Segundo as intenções Essa daí Que assim, ó Porque isso, mano É o mal Vindo te contaminar E se você dá atenção pro mal Ele vai te pegar Não subestima o outro lado Ele é poderoso de verdade E tudo que ele espera É uma brecha sua Só É só o que ele precisa Então o cara vem Com a conversinha fiada pra você Pô Sabe que nem eu falo Cara, o que você Sabe da teoria Então sabe Eu falei, mano Você não vai conseguir Tratar sua mulher desse jeito Sabe Você não consegue Larga, cara Faz esse bem pra humanidade Faz esse bem pra ela Ela merece Tá com quem realmente Quer tá com ela Sabe E você merece A pessoa que você quer Tá Então aí o cara fala É, mas eu não posso Porque eu tenho filho Eu tenho assim Eu falei, então se fode aí E não me encha Porra do saco Vive a vida do teu jeito Só que aí o que acontece Ele vem e fala de novo E você começa a dar conselho Perdei no meu tempo Tudo que o mal precisa de atenção É só questão de tempo Você já vai estar com essa energia lá embaixo Vai voltar puto Ainda vai chegar pra sua mulher Pra seu marido Pra seu amigo Quem for Seus pais Vai virar pra ele Vai começar a falar Porra, mano João Aí você agora Começa a contaminar Todo mundo Porque a energia Tá lá embaixo O mal é muito ligeiro Então quando eu falo Dessa parte espiritual Ela te dá Essa força Pra você sair fora E focar em você Entendeu? Porque essa conversa fiada Não vai pra lugar nenhum Pra lugar nenhum E você tem coisa pra fazer Você tem alguém Pra dar atenção Você tem uma oração Pra fazer Um treino Pra fazer Uma comida Pra fazer Caridade Tem tanta coisa foda Acontecendo Um vídeo na internet Embaçado Pra você ver Então assim Como é que as minhas coisas São tudo extraordinárias Nós vivemos no mesmo mundo Tá aí, né? O mundo é um só Tchau 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 Tchau